Bom, meninos, é um prazer muito grande estar trabalhando com vocês na primeira série O Estudo Orientado. É um conteúdo maravilhoso que nós vamos estar apresentando para vocês e espero que vocês tirem bastante proveito dessas aulas. Por quê, gente? Por quê? Porque estudar é realmente um trabalho muito difícil e exige de quem faz uma postura crítica e sistemática. Além do mais, estudar exige uma disciplina intelectual que não se ganha, a não ser praticando. Então, eu falo para vocês que estudar para guerreiros como vocês, primeira série A. Então, gente, qual seria o grande segredo de se sair bem nos estudos? Então, não é necessariamente o tempo que nós vamos dedicar, mas a qualidade que empregamos nos estudos. Como estudamos? Será que estamos estudando de um jeito eficaz? Então, por isso, nós vamos estar colocando para vocês algumas técnicas que podem ajudar vocês a melhor desempenhar a sua função de estudante. Então, comecemos pelos desafios para desenvolver as técnicas de estudo. Então, primeiramente, para aprender em casa, nós estamos agora nesse estudo de home office, de trabalho, de estudo, porque eu trabalho para vocês também, o estudo, vocês também trabalham, estão nessas aulas online. Então, para a gente aprender em casa, é preciso que nós tenhamos autonomia, responsabilidade e disciplina. Porque no ambiente de nossas casas, às vezes, os apazes diários, a rotina, os nossos irmãos, os nossos pais, torna difícil as nossas atividades, torna difícil a separação entre as atividades diárias e as atividades escolas. Então, por isso que a gente fala que a gente tem que ter autonomia e muita disciplina para esse nosso estudo que nós estamos fazendo online. Continuando, então, eu coloquei aqui para vocês o que seria importante, o que seria recomendável para a gente ter sucesso nos nossos estudos. Primeiramente, é que vocês tenham, ou a gente, ter um lugar, um local tranquilo e confortável. Dispor o que? De um computador, de um notebook, de um celular que esteja conectado na internet. E também ter materiais necessários para fazer anotações. Por exemplo, para ser registrada, para a gente poder ser usado posteriormente, né? Por exemplo, um mapa mental, um resumo, um esquema de aula, e que vai auxiliar a gente a fixar aquele conteúdo. É muito importante, então, desde que você se predisponha a estudar, que você esteja num lugar, que seus materiais estejam de fácil acesso. o lápis, a borracha, as canetinhas, o caderno, e também quando vocês vão postar as aulas, né? Também, porque já esteja pronto, né? O seu celular, o seu notebook, e assim vai. Outra coisa que é recomendável também para vocês, queridos alunos, é criar uma rotina de artes de estudo. Então, o CEPI, né? Ele, a nossa escola, né? A gente, na nossa escola, a gente sempre teve essas rotinas. Principalmente agora, né? Todos os dias, apresentadas as nossas aulas, já faz com que a gente tenha uma rotina. A gente tem que colocar o nosso nome na frequência, a gente tem que enviar as aulas agora, né? Pelo grupo de sala de aula. E assim a gente vai formando uma rotina. Quando a gente forma uma rotina, a gente, às vezes, passa até a sentir falta daquela rotina de estudo. Outra coisa também, seguir os horários fixos para o desenvolvimento das atividades escolares. Importante também a gente encontrar os horários alternativos nos quais nós, estudantes, vocês, né? Possa ter maior concentração e atenção. Bom, de manhã a gente já sabe, né? Que a gente tem que procurar as aulas, abrir o nosso grupo no WhatsApp, conectarmos com a disciplina do dia. E a gente já pega todas as atividades que já foram colocadas para a gente. E nós podemos, durante o dia, encontrar um horário que eu tenha mais concentração para desenvolver aquela atividade. Outra coisa também, além desses horários de aula, a gente tem que fazer um cronograma para desenvolvermos também as nossas atividades escolares. Além do que assistir a aula e depois também a gente ter, fazer um cronograma para a gente desenvolver as atividades, as listas de exercícios que são apresentadas para a gente. E outra coisa importantíssima, ficar atento aos prazos de entrega das atividades. Não só as atividades avaliativas, né? Porque todas as atividades que nós estamos fazendo agora, então, durante as nossas aulas incidenciais, nós temos prazo para entregar. Então, por exemplo, você recebeu atividade de sociologia no dia 10. No dia 11 até as 17 horas, você tem que ter o compromisso de entrega. Por quê? Porque vai gerar uma nota, é uma atividade avaliativa para você. Certo? Então, a gente está atento aos horários. Porque quando nós estamos atentos aos horários, quando a gente foge do horário, a gente foge do planejamento, a gente fica incomodado. Certo? Continuando, então, tem também algumas técnicas de estudo, né? Estudo em grupo. É claro, né? Nós podemos também, durante essas aulas online, nós podemos fazer grupo de estudo. Como? Podemos fazer grupo de estudo pelo WhatsApp, podemos fazer live. Para que servem esses grupos de estudo? Para a gente socializar o que é o nosso conhecimento, as nossas ideias e tirar as nossas dúvidas. Então, os estudos em grupo, o que seria? Seria conjugar os talentos com outros estudantes, para permitir a todos o progresso mais rápido e agradável. Estudar em grupo consiste também em uma cor técnica de estudo, contanto que essa atividade seja bem organizada e bem estruturada. Então, o que permite o estudo em grupo? Permite desenvolver a comunicação, facilita a compreensão e a memorização do que você está falando com a pessoa, vocês estão trocando ideias. Melhora a produtividade individual e permite que as informações trocadas tornam-se complementares e que as questões complexas sejam resolvidas com mais facilidade. Então, se eu tiver uma dúvida, um estudo de grupo, nós vamos trocar a ideia e vamos tirar aquela dúvida. Então, vai o quê? Vai só somar, né, aos meus conhecimentos. Agora, uma coisa muito importante. Então, é necessário ter foco para evitar dispersão, mesmo que seja online. Então, ter foco no meu objetivo de estudo. Outra técnica também, muito importante, que é a revisão de conteúdos. A revisão deve ser feita sempre que concluir um assunto, uma etapa de estudo, não em véspera de avaliações. A gente nunca deve deixar acumular o conteúdo para depois a gente começar a estudar tudo de um dia só. Então, é melhor a gente fragmentar em subtópico e sempre fazendo a revisão. Como que a gente deve fazer? Como revisar? A revisão pode ser feita de forma individual ou com colega, mas sempre considerando o foco e retomando a partir do material elaborado, a partir das técnicas de estudo. Então, se eu fiz a opção de fazer uma revisão por fichas, vamos seguir aquele estudo por fichas, por anotações, por resumos, por resenha e outras técnicas mais. Então, a revisão seria uma retomada de conteúdo para verificar o meu entendimento. E também uma coisa importante, o estudo deve ser de acordo com o ritmo de cada um. Deve-se verificar a assimilação de conteúdo no decorrer das revisões. Então, como que eu poderia fazer? Então, eu estudo, depois eu posso falar oralmente naquilo que eu entendi. Quando eu estou ouvindo, eu já estou verificando qual foi o meu grau de entendimento daquele conteúdo. Agora, o fichamento também é muito importante. O registro que a gente faz em fichinhas. A gente pode comprar até as fichinhas, ou fazer as fichinhas. Seria ser metade de uma folha. E nessa fichinha, a gente resume o quê? As ideias principais de um texto. Que pode ser um livro, uma parte do livro, um artigo de revista, ou uma reportagem jornalística. As ideias devem estar organizadas de acordo com a ordem que aparece no texto. Importante também, a gente tem que considerar também, assim seria o quê? Por exemplo, se você vai fazer um fichamento no qual a professora pediu um trabalho, aí nós temos que entender que nós temos, essa tarefa deve obedecer às normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Novas Normas e Técnicas. Seguir um padrão, por exemplo, o mundo da letra, seria qual é a letra, qual é a letra do usar, qual é o espaçamento. Então, essas normas, nós vamos estar passando para você posteriormente. Então, o professor passou um fichamento de um livro. Então, o professor vai falar, já vai logo esclarecer para vocês, meninos, vocês vão ter que fazer seguindo as normas da ABNT, porque senão eu não vou considerar o trabalho de vocês. Isso é muito importante também, vocês estarem atentos. Temos também, gente, assim, vocês usam muito aqui no colégio, o mapa mental. É assim, uma maneira bem fácil da gente estar entendendo o conteúdo. O que é o mapa mental? é uma técnica que consiste na elaboração de um diagrama que permite a organização das ideias de forma simples e lógica, representando-as visualmente, a fim de facilitar o processo de memorização. Então, seria, se coloca a ideia central, eu dei um exemplo, vocês vão ver no outro slide, um exemplo para vocês, como vocês devem fazer um mapa mental. Então, a gente coloca a ideia central, e depois a gente vai colocando os subtópicos daquele assunto. E quando você bate o olho no seu mapa mental, você já vai entender, vem tudo na sua cabeça, você faz toda a memorização daquele assunto, daquele conteúdo que você estudou, que você fez no seu mapa mental. Então, aqui eu falo, que a gente inicia com o tema central, que evolui por meios de linhas ou ramos, relacionando os subtópicos do tema. É conhecido como método de memorização, que auxilia no aprendizado. Então, aqui eu, como vocês gostam muito de fazer mapa mental, então, agora nós vamos praticar mais, então, eu coloquei para vocês como vocês podem organizar o mapa mental. Então, existem duas formas, desenhando ou por meio de ferramentas disponibilizadas na internet. Mas, eu acho assim, é muito importante se a gente fazer um desenho, nós mesmos montarmos o nosso mapa mental. Por quê? Porque aí nós estamos criando uma coisa nossa. Então, você vai usar a canetinha, pode usar um fundo branco, canetinha de várias cores, conforme o subtítulo, o subtópico, que você vai colocando e daí você vai fazendo as ramificações. Então, como eu falei, a sugestão é que seja feita à mão, com o objetivo de favorecer a memorização e facilitar o aprendizado. O mapa mental pode ser construído manualmente, utilizando papel, canetinhas, imagens, mapas, outros, para separar informações e auxiliar na dinâmica do mapa e também virtualmente. Então, você pode usar o quê? Seria, a gente, às vezes, põe até uma linhazinha de cor, se o mapa mental for de papel grande. Então, tem vários recursos que nós podemos utilizar para facilitar o nosso entendimento. Todas essas técnicas são técnicas para ajudar a memorizar o nosso conteúdo. Vamos organizar o mapa mental. Então, coloquei o primeiro passo a definir o tema central. que nós vamos fazer um mapa mental sobre M. Durkheim. Então, coloco lá no centro, posso colocar até uma fotinha dele e saindo os subtópicos. Então, M. Durkheim, aí o que eu vou colocar? Fato social. O que ele falava sobre faça social? O que M. Durkheim falava sobre o trabalho? O que M. Durkheim falava sobre a historicidade de cada pessoa? Procurar informações relacionadas ao tema do estudo, estudar para elaborar o mapa mental. Seria assim um resumo que você bate o olho e vai saber o que você descreveu. Utilizar cores, setas, desenhos. Esses elementos no mapa auxiliarão na associação dos assuntos que vão voltar na sua cabeça. Está certo? Usar palavras chaves curtas para construir o fluxo do mapa. Iniciar a construção do mapa pelo centro da folha, identificando o tema central do envolvimento com algum elemento visual. Como eu falei, se eu vou fazer um mapa mental sobre a M. Durkheim, eu posso colocar a fossa sobre a M. Durkheim. E daí, então, quando eu vou bater o olho, eu já estou visualizando aquele assunto que eu gostaria de ter em mente. E depois, então, conectar as informações e já temos centrar. Então, fazer as ligações com setas, símbolos, linhasinhas. E aqui, eu coloquei o mapa mental muito bacana que eu achei que fala sobre as questões sociais do Brasil. Então, o centro, o mapa mental foi as questões sociais, aí vem o subtil democracia, as minorias que fazem parte das questões sociais do Brasil, os índices e também as ações governamentais. Daí, a gente, de acordo com cada cor, a gente foi especificando os subtítulos. Entenderam? Então, é isso que eu queria falar para vocês e espero que vocês tenham gostado. Depois, vocês podem pegar também na lista de exercícios algumas anotações a mais. Muito obrigada. Obrigada.